Chamar a atenção para preservar o bem mais precioso do planeta, a água. Esta é a ideia do Prêmio ANA, que já está com as inscrições abertas para este ano. Esgoto, água suja, cheia de bactérias e resíduos. Mas se engana quem pensa que esse líquido não tem mais utilidade. Muito pelo contrário. Desde 2012, parte do material da Estação de Tratamento do ABC Paulista antes lançado diretamente no rio Tamanduateí, é armazenado e tratado em tanques como esse. O projeto Aquapolo transforma o esgoto em água industrial de alta qualidade e atende 10 indústrias do polo petroquímico da região. Para se ter uma ideia do impacto da iniciativa, todo mês as empresas economizam quase 1 bilhão e 700 milhões de litros de água. Por ano, a economia chega a 33 milhões de reais. A água, que antes era assim, turva e poluída, sai do tratamento límpida e pronta para ser utilizada nas indústrias do polo. O diretor da iniciativa garante que o reaproveitamento traz benefícios para a indústria e a população das cidades do ABC. A população ganhou certamente porque liberou a água, que antes era consumida para a indústria, liberou a água potável para a população. A natureza, porque deixou-se de pegar uma água in natura no rio e passou-se a utilizar uma água que já vinha do processo de tratamento. Economicamente, as indústrias ganharam porque elas têm uma água que atende muito melhor a condição dela, atende muito melhor, ela consome menos até água do que consumia antes, porque ela consegue trabalhar com uma água com melhor qualidade. O projeto é pioneiro na América Latina e um dos dez maiores no mundo dedicado à produção de água de reuso para fins industriais. Daqui, a água percorre 17 quilômetros de adutoras ao longo das cidades de São Paulo, São Caetano, Santo André e Mauá. A partir de uma torre de equilíbrio, a água é distribuída de forma constante às indústrias do polo petroquímico da região. A iniciativa foi a vencedora do prêmio ANA 2012, promovido pela Agência Nacional de Águas. O prêmio acontece a cada dois anos. São sete categorias que buscam reconhecer boas práticas na gestão e uso sustentável dos recursos hídricos do país. Todo ano a gente vem batendo o recorde de inscrição com projetos novos, o que tem demonstrado que há um crescimento na opinião pública em todos os órgãos com uma conscientização maior. E esse é o objetivo do prêmio, é melhorar efetivamente essa conscientização e buscar cada vez mais uma melhoria na qualidade da água. E as inscrições para a edição deste ano do Prêmio Agência Nacional de Águas são de graça e podem ser feitas até o dia 30 de maio pelo site www.ana.gov.br.